DJ WN, pode acreditar É o favelã de rua, respeita a porra Respeita a porra Respeita a porra Sou o plano, fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro, o intimista ela rebola e eu vou batucar Nesse pique até o sol, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o sol, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo Os menores embaçam Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa do jeito esquiva Dos peros pra fora E sabe que nós embaçam Tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinhas na praia do rosa Eu vou dar dobo, caipirinha, se for faixa rosa E aí nem vem pra na minha que eu tô solta E fuma um bonde tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro, vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o quê? Oh, rare Nesse pique até o sol, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o sol, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que lança escura pra rua é nóis Tá mais uma, não tem de quê Van Gogh isso aqui com a voz E a love é o ateliê Da ZO pra Leste, trânsito, estressa e acende o V DJ W1, nem só W1, na PM, o DM explode Depois do show, uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria, que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai, até quem é samurai? É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Com os de ferro fica o high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com flow Bom, rezando pra Deus pra nunca ir em tentação Vou sempre na calta, ela limpou o do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um doze Nesse pica até o soia Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria ir casar, ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurose Achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boca é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós imbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, no modo bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Branca Os puros de verdade Latão, duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e arroiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto Ipiranga Então completa o tanque Desvazio o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco Bande dos marretana Não soca fofo Fogo finaliza Foi dado a largada Vem se a mãe tão partindo Pra revoada Vai danar por vira bolo E a conta abonada Sem precisar ganha mega dub Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés Ensina o couro do preto Coda de ouro branco E os vagabundo sorridente Filma os topless E o WNV aí Tá de jet ski Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso Faz um volta fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de dez sereia Pro corril dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de Juju Cank F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que os teus planejou Se Bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco da leste Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava boa reta Sobe fumaça, pensa menino Ruga o solteiro, tá com mais de quarenta bandis E o tubarão que escutava na antiga Usaram o Spotify, hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutei na beira dos outros Agora que não é tão monopólio Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os caras do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os Guidimis tão bagunçando pela hora Pique Marujo tocaram chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra prova que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai virar favela Então avisa o senhor serigueijo Que hoje o bob ponja e frega e ponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engaratar Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se diverte com os nada Que conta uma bala Que assina balada Nós que patrocina Só sente e repara Tropada com massa passando bolada Da pro Enem tá com nós Que nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontece Som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nesse pica até o sol Se diminui só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol Se diminui só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Fala na cara não sente saudade Brigas ingenas isso até faz parte Menos eco bem mais maturidade Menos eco bem mais maturidade E ela sabe dos meus corre Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco eu mudo de nome E eu me deparei com uma semblante fechado Muito mais furgado Sempre bem armado Eu não sei em ti Eu não sou mais amor Pra quem nasceu pobre Que é dobrador E entendo E fiz isso por nós dois Yeah Te amei pra caralho E vocês foi Sem um adeus Sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vários baseados Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama cês apaga E no dia que o marimé se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora nós dois se tromba Pode ter certeza As pedras sem contar diversas memórias Eu e essa gatona dentro da lavona Que saudade que dá Antes o mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela abala meu ice Sem tabaco Só flow Hoje é sem massagem Coro com coste Uma dose de amor Fica à vontade Joga seu charme Pra mim também Joga um popo na cama King size Ela se perde E aumenta o terror Ela bebe whisky Fica bobo Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda Gourmet Ela bebe whisky Fica bobo Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda Gourmet Fala na cara Não sente saudade Brigas ingênuas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sobe dos meus corre Até caí quando tomei uns bot Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco Eu mudo de nome Fica bobo Fica bobo DJ Aladdin O gênio dos beat E o que tem nesse batom Com sabor assassino E a postura de vilão Sem arma na mão Matou com sorriso Logo eu Que era frio E tinha um coração vazio E o mel que tem na boca dela Mata mais que um tiro Pode dar mal Seu baby doll Ficou na minha gaveta Seu sapatinho de cristal Trocou numa ponto quarenta Esconde seu lado Uma putada Maquiagem Cara de princesa Mas pras rival é boqueta Satisfação Fica a vontade Tá flat Tá legalized Sacanagem No QGBT Que obra de arte Tão linda suas tatuagens Garota maliciosa Faz inocente Ganha fé de mente Pra não ir Tranquila No compasso do beat Ela ginga Xinga Quem quiser brinca na pena Essa mina é minha melanina Vida Como você tá tão linda Meu canções Pra dez mil corações Que fez eu me entregar Me motiva De ter a certeza Que eu vou me apaixonar Fumaça com vape Clima heavy A minha lei Mostra o melhor de si Cê bagunça A minha mente Sei que é tudo diferente Mas esse clima é tragédia Faz eu enxergar Pelo seu olhar Que cê é minha baby Cretina Nenhum maloqueira Aguenta Bandida E na sentada Representa Senta Senta Vai senta 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 Tá no meu coração, quebrada de mil graus Tenho várias lembranças quando criança Vários mergulho na represa de Guarapiranga Ouvindo o zóio de gato, fábrica de bico Quero ver pegar o genético mito O bom lugar se constrói com humildade E é bom lembrar, Brukley! Bala no moletom, moleque marrom, era do Capon Tinha pé no chão, firmeza, dois tiros na cabeça Falou que foi engano, ele só tinha 13 anos Esse é o cenário dentro das favelas Da ponte pra cá é tudo diferente E o sol quase nem bate dentro das vielas E quando chega a noite, o único privilégio dos menores Janta luz de vela Chuva com ela fora, madrugada fria Eu aqui pensando em moda de vida Sempre agradeço de joelho Perdi vários parceiros nessa rua sem saída Paraíso, polícia, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraíso, polícia, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Oração do gueto, puro e verdadeiro Deus é dono do lugar Eu só quero color Labirinto da favela Cura cicatrizes e as sequelas Face a face com o subúrbio Fecha o direção Olha, já fiz a minha oração Guia os meus postos Me livrando o laço do mundão Nós não vai ecoar E nem desanimar Desigualdade no olhar Eu tô da ponte pra cá Nós somos menos e nem mais Resposta ao tempo atrás Ó, pátria amada e idolatrada De uns anos, decepcionada E pro meu povo Jesus Cristo a salvação Deus me deu as as pra voar Livres ao dia e meia escuridão Ó, pátria amada e idolatrada De uns anos, decepcionada E pro meu povo Jesus Cristo a salvação Deus me deu as as pra voar Livres ao dia e meia escuridão Parará, 17 pega Baile de pavela, então vamo comemorar Que a vida é curta, mas é bela Prometo o momento, não deixo o tempo passar Entre a paz e a guerra Nossa bandeira, eles fazem de tudo pra manchar Como eu vou explicar pra mãe daqueles nove jovens Que os filhos morreram em baile funk por abuso militar O mesmo funk que toca aqui na comunidade Também toca em frente às faculdades Então me diz, parece que não vai mudar Quem tem função de proteger tá exercendo a de matar Fases deixaram sequelas, mas vida que segue Vou levando a vida até que ela também me leve Do que eu vou partir pra 17 Se não gosta, não conhece Se conhece, nunca esquece Extremo suzece Onde tudo acontece Aqui o filho, tiara e a mãe não vê Adeus, faço minha prece Leve o tempo que leve Eu sei que a favela vai vencer Extremo suzece Onde tudo acontece Aqui o filho, tiara e a mãe não vê Adeus, faço minha prece Leve o tempo que leve Eu sei que a favela vai vencer Pela quebrada Comigo desde inicio O que basta é sonhar Pra chorar tem mil motivos Gigante sou guerreiro Distante e próximo ao mesmo jeito No morro é só desejo Do que teu sou herdeiro Gigante sou guerreiro Distante e próximo ao mesmo jeito No morro é só desejo Fé em Deus, paraíso, polícia Chuva de pensar na grande metrópole Só o necessário deixar nós felizes Nossa luta não vai acabar aqui E o sistema dificulta Não custa Executor de benefício lá pro gueto Se eu não for na labuta Se frustrar E a molecada enxerga nós como um espelho Sobe na loja porque já saiu o sol E a nossa vista é mais linda que o morumbi E na favela se embosca vai ser serão Já faz um tempo a paz reside por aqui Fim de semana estrala no futebol Vários menor tá querendo CMC E a molecada vende bala no farol E mais um dia amanheceu mas parecendo ontem E nós sonhando com uma nave linda E a favela mas não tá gigante Se eu descontar mas não tô não acredito E tu vai ver O mundo lindo aí pra nós viver Mas a favela se também é lutar Sou pé no chão e se for pra querer Disposição aqui não vai faltar Se for pra ser seja por merecer Ó meu senhor que vem abençoar Se uns tá precisando ver pra três Vou pôr na pista e pôr pra acelerar Do alto da favela tem uma vista linda O mundo é lindo e eu posso provar Hoje não falta nada pra mãezinha Prometo nunca mais irá faltar Um paraíso então acende o da forte É pé no chão e descalço na rua Poucas ideia e foco no copo E foco no copo Um pedacinho do copo Um pedacinho do céu feliz e cruel Mas veja lá que o paraíso é chique Pessoas felizes e um passado triste E não trampar no pique a fim de viver bem Eles entra aqui de fachada Conversa feada pra se promover Eles matam nossas crianças Ambição e ganança faz o povo sofrer Dizem que a filha dos bacanas Tá de quinta a domingo Vem aqui se perder Quando eu tô no seu traficante Eu tava no baile park Me mata pra quê? Dona Lurdinha Acolhedora E aquele cheiro de café de manhã cedo No céu de pico Max canta Hoje tá cheio E pras crianças Um futuro mais ameno Parará 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 Eu vou Aonde eu me sinto em casa Aonde eu acho a skin na brasa Aonde eu se quiser te levo lá Parará Parará Eu vou Aonde eu acho a skin na brasa Aonde eu me sinto em casa Aonde eu se quiser te levo lá Te levo lá Te levo lá E que chama a prosperidade Nas bielas e peito Parará Não sabe errado De salvo de dinheiro Menos violente Menos preconceito É o sonho de quem da periféria veio Que Deus me guarde Pois sei que ele não é neutro Vive os ricos Mas ama os que vem do gueto A vida na quebrada É diferente do apartamento Mas morador ainda sonha Com paz e sossego De ver as crianças Vivendo sem medo As ruas sem presencia E a tiroteia os pensou Sem fome de armário Cheio Um país de igualdade Menos desemprego Sem reta de artismo Sobre branco e preto Acima de tudo Humildade e respeito E que da mesma forma Que a raça o site A comunidade também Tenha poder financeiro Favela Favela que me viu nascer Só quem te conhece Por dentro pode te entender Favela 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 que me viu nascer Só quem te conhece Por dentro pode te entender Paraisópolis Coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto Só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraisópolis Coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto Só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraisópolis É o GM Num beat E placando Mais um Diretamente é Restante Lafax Restante Lafax Restante Lafax É o Favela de rua Projeto Respeito Despeito Pou Respeito Respeito A PO ABIO